Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso Autoestudo 2, que vai ter como tema a organização das leis orçamentárias. Nós estamos aí trabalhando com a disciplina aplicada ao setor público, bacharelado de administração pública. Vamos tocar nesse assunto específico que vai falar sobre essas leis. Na realidade, a Constituição Federal, no artigo 165, já traz para nós essa modalidade de gestão pública. E o artigo 165 da Constituição Federal, ele traz três grandes leis que nós precisamos trabalhar, especificamente nessa área de organização das leis orçamentárias. E quais são essas três grandes leis? A lei que nós chamamos de PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a terceira lei é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. E o que é esse Plano Plurianual para nós começarmos a entender essa grande forma de gestão e organização das leis orçamentárias? Essa é uma lei que o Poder Executivo elabora e encaminha para a apreciação do Poder Legislativo. Essa lei, na realidade, ela planeja a administração pelos próximos quatro anos. Então, vejam que o PPA é uma lei que ela tem uma abrangência bastante ampla para quatro anos. Ou seja, ela faz um planejamento, ela dá um rumo, ela dá uma direção, ela estabelece objetivos e metas a serem cumpridas nesse período de quatro anos dentro da gestão pública. Então, imagine alguém ter a capacidade de fazer esse gerenciamento, essa gestão por quatro anos. E aí, imagine, pode ser União, pode ser o Estado ou o Município, mas vamos pegar um exemplo mais próximo da realidade, dos Municípios. Imagine alguém começando uma administração do município e fazendo o Plano Plurianual. O que vai constar nesse Plano Plurianual? O que o prefeito vai realizar nos próximos anos. Vamos imaginar que o prefeito está tendo ideia de construir dez unidades básicas de saúde. Vamos imaginar que o prefeito tem ideia de construir cinco escolas, três praças e fazer vários outros investimentos. Então, toda essa ideia, esse planejamento, precisa estar descrito no Plano Plurianual. Se porventura, dentro deste período, surgir uma necessidade ou uma possibilidade de um investimento que não esteja no Plano Plurianual, vai ter que ser alterada essa lei. Por exemplo, o prefeito não planejou construir núcleos habitacionais e aí, nesse período, ele recebe recursos financeiros ou do Estado da União para construir exatamente núcleos habitacionais. Então, essa lei precisa ser alterada. Ou uma construção de um aeroporto, ou um centro do idoso, qualquer plano, projeto que não esteja dentro deste programa de governo, digamos assim, nesses quatro anos, que o prefeito precise ou deseje executar, precisa alterar essa lei. Então, só para nós termos uma ideia, ela é uma lei macro, em torno de quatro anos de vigência e, de certa forma, ela planeja o que vai acontecer nesses quatro anos da administração dentro do município, pegando o exemplo do município. A segunda lei é a Lei de Diretrizes Orçamentares, a famosa LDO que nós chamamos. E o que essa lei faz? Ela faz agora uma conexão entre o plano plurianual, mais especificamente da lei orçamentária, que nós vamos transformar isso em dinheiro. E o que a Lei de Diretrizes faz? Ela orienta agora, ela pega uma parte dessas realizações do plano plurianual, o plano plurianual em quatro anos, e agora nós pegamos uma parte deste planejamento e vamos dizer o que nós vamos fazer no ano que vem. Então, a LDO é sempre encaminhada um ano antes dos planejamentos se executarem. Por exemplo, se nós estivéssemos no mês de maio, então nós já estamos planejando o que nós vamos fazer de execução lá no ano que vem. E essas leis têm período específico para serem encaminhadas também para apreciação do poder legislativo. Então, o poder legislativo tem que apreciar essa lei, a LDO, até julho. Então, o município tem prazo para encaminhar essa legislação até abril. Encaminhando até abril, veja que interessante, abril nós estamos imaginando, planejando o que vamos executar já no ano que vem. Então, isso é o que nós chamamos de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentares. E o que a LDO também traz, além de fixar essas metas para o próximo ano como prioridade que o município tem que executar? A LDO traz também uma descrição de cada uma das secretarias nos seus planos, seus projetos e nas suas ações. Então, a LDO é um pouco mais analítica, vamos dizer assim. Até porque, nesse caso, também na LDO, nós podemos planejar ou prever situações quase que imprevistas. Um exemplo. Olha, nós precisamos estabelecer ações de secretarias, mas imagine uma possível catástrofe que possa vir sobre o município. Ou inundações, excesso de chuva, ou quem sabe a falta da chuva, estiagem que vai prejudicar uma quebra das safras. Pandemias, como a ultimamente que nós vimos muito, a do Covid-19. O município também tem que estar preparado para situações desse gênero, para tomar ações e não deixar a população padecer ou perecer. E, é claro, situações de calamidade piores, como seria uma guerra também. Então, tudo isso a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentares, contempla e fala das suas ações e das suas abrangências. Por isso que a LDO também traz alguns anexos. Olha só que interessante. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é encaminhada para a apreciação do Poder Legislativo, mas ela traz metas. E nós temos o que nós chamamos de anexo de metas fiscais. E aí, o que nós vamos imaginar nessas metas fiscais? Nós projetamos valores para arrecadação, projetamos valores de despesa, temos também dentro da LDO o anexo de riscos fiscais. E o que são esses riscos fiscais? São possíveis recursos financeiros que serão destinados para possíveis contingências. Imagine, nesse caso, uma situação de greve, entre outras situações que possam afetar a boa realização dos recursos públicos no ano subsequente. E ainda, a Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla um anexo que traz todas as obras que o município está fazendo, ou o Estado, a União, que elas estão em andamento. E por que isso? Para evitar, nos dias de hoje, esse desperdício de recursos financeiros que se iniciam a obra e se paralisa essa obra depois de três meses, seis meses, um ano. Então, esse anexo de metas dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias prioriza a realização e a conclusão destas obras que já se iniciaram em detrimento de obras novas que poderão ser iniciadas. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla exatamente essas ações que serão realizadas no ano subsequente. Por isso, é uma lei interessante. Ela vai para a apreciação do Poder Legislativo e ela tem que ser aprovada até o mês de julho. Ou seja, o Poder Legislativo não pode sair em recesso no meio do ano sem que esta lei esteja apreciada ou aprovada. E se ela tiver algum tipo de emenda ou qualquer tipo de ajustes, a Câmara deverá manter-se não em recesso, mas em prontidão. O Executivo faz as atualizações e devolve para a apreciação do Poder Legislativo. Então, é uma lei muito interessante porque ela é que vai direcionar o que vai acontecer no ano que vem. Mas são só ações. Agora vem a terceira lei, que é a Lei Orçamentária Anual. O que a Lei Orçamentária Anual faz? Ela transforma em números o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias planejou. E eu quero que você imagine você fazendo um orçamento. E na administração pública, um dos tópicos principais dentro de fazer esse orçamento, desse equilíbrio de receitas e despesas, é evitar possíveis desequilíbrios das contas públicas. Por isso, o artigo 1º da Lei da Responsabilidade Fiscal diz que a administração pública, ela pressupõe ações planejadas, ações com bom planejamento, que previnem riscos e corrigem desvios capazes de alterar o equilíbrio das contas públicas. Então, veja que o orçamento tem que ser muito bem projetado, receitas e despesas, para não acontecer qualquer tipo de desequilíbrio que possa comprometer, não somente a gestão, mas principalmente a estabilidade do ente público. Outra coisa que a lei orçamentária é, ela é esse instrumento, que como eu disse, transforma em números os planos da LDO. E na realidade, a lei orçamentária é uma forma de contrato entre o poder executivo, aquele que tem a capacidade de gerir os recursos, e a sociedade, a comunidade. Porque se a comunidade não pagar os seus impostos, ou não recolher os seus tributos, é praticamente impossível que a administração pública cumpra com os seus planos, seus projetos e as suas particularidades, digamos assim. Então, todos nós queremos bons asfaltos, uma infraestrutura boa, saúde, mas se nós não pagarmos nossos impostos, fica praticamente impossível da administração pública colocar isso em prática. Agora, o que a lei orçamentária anual faz? Ela coloca, de um lado, as receitas, e eu quero que você imagine, então, você, como um gestor público, colocando os valores de IPTU, IPVA, ICMS, FPM, que você iria receber dentro do teu município. E agora eu quero que você imagine um município que tenha 20 secretarias, secretaria executiva, secretaria de administração, secretaria de saúde, secretaria de educação, secretaria de turismo, entre tantas outras secretarias de obras, que possam ter dentro de um município. E aí o desafio é colocar recursos financeiros para cada uma dessas secretarias, conforme a sua necessidade. Por exemplo, secretaria de saúde, eu quero que você imagine quanto a secretaria de saúde vai pagar de salários e encargos para os seus médicos, seus enfermeiros, quanto essa secretaria de saúde vai ter que comprar de medicamentos para distribuir para a população, quanto ela vai ter que comprar de material que seria descartável, seringas, algodão, esparadrapo. Então, isso é um desafio para o gestor público. Isso eu coloquei a secretaria de saúde. Agora, imagine a secretaria de educação, uma cidade que tem em torno de 1.500 professores, 40, 50 escolas, GIS, todo esse material de consumo. Esse é o grande desafio do gestor público, equilibrar receitas e despesas, fazer com que todas as secretarias sejam atendidas e ainda manter-se em equilíbrio. Eu quero lançar um desafio para você. Imagine você saindo de férias, você e a sua família. E aí você coloca um determinado valor para essas férias. Vamos imaginar 10 mil reais. Só que antes de você sair, você pega uma folha e você planilha. Olha, vamos gastar de combustível tantos reais. Vamos gastar de lazer tantos reais. Mas coloca o valor até os centavos. E aí você vai fazendo a tua planilha. Você vai fazendo a tua planilha de gastos. E aí chega na metade da viagem, ou chega num determinado momento, em que você percebe que você subavaliou o valor do combustível. Você tinha projetado que você iria gastar 2 mil reais em combustível, tua ida, teu... E aí o que você faz? Você para a viagem e diz, olha, eu tinha projetado 2 mil para combustíveis, e agora como é que eu vou voltar para casa? Para isso, você o que vai ter que fazer? Tirar o dinheiro de, talvez, um passeio, um lazer que você iria fazer, para comprar combustível para você voltar para casa. É esse o desafio do gestor público dentro da administração. Então, quando faltam recursos financeiros em uma determinada área, em uma determinada fonte, você precisa ter a capacidade de você suprir isto em outras fontes. Então, existem situações que às vezes sobram recursos financeiros de uma secretaria, você pode remanejar para outras secretarias. É esse, como eu disse, o grande desafio da administração pública. Até porque daí, dentro da administração pública, dentro de todo esse complexo de gestão, dentro da lei orçamentária, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, é possível você fazer uma solicitação para o Poder Legislativo dizer para você o seguinte, olha, deixa eu remanejar, deixa eu administrar o meu orçamento em torno de 10%, porque vai que eu precise construir alguma coisa e eu subavaliei esse valor. Vai que eu precise fazer uma reforma em uma determinada escola e a reforma que eu orcei vai custar 100 mil reais. Só que agora o material já subiu, o orçamento foi feito no ano passado, agora nós vamos gastar 130, 150 mil reais. E você vai deixar de fazer essa manutenção só porque o seu orçamento foi subavaliado? Não. Até porque daí nós estaríamos perdendo recursos financeiros. Nós estamos causando prejuízo para a administração pública. Foi feito projetos, foi feito reuniões, foi canalizado recursos e aí por uma falha às vezes orçamentária, pequena é bem verdade, vamos deixar de cumprir com as nossas expectativas ou então com o nosso programado? Não. Por isso que dentro da lei orçamentária e das diretrizes orçamentárias, existe a possibilidade de nós trabalharmos com alterações, é o que nós chamamos de decretos. E a própria lei federal 4.320 diz que nós podemos trabalhar três formas desses decretos. É os decretos suplementares, ou você suplementa aquela conta a qual você subavaliou. Os decretos especiais, são aqueles decretos em que você faz para uma despesa que você não tinha projetado. E os extraordinários, são aqueles recursos que vêm exatamente para suprir uma necessidade emergencial. Como eu acabei de comentar agora há pouco, uma necessidade de guerra, comoção, uma catástrofe. Nós não queremos que isso aconteça. Mas a legislação sempre tem a possibilidade e dá abrangência para o gestor público fazer esses ajustes dentro de todo esse complexo da administração pública. Então eu quero que você imagine também, além de tudo isso, que cada uma das cidades, cada um dos municípios tem fundos e fundações com suas características próprias, com suas receitas específicas e com suas destinações de recursos também específicas. Vou citar dois exemplos aqui. Imagine que no teu município, na tua cidade, tenha o fundo de reacupamento do Corpo de Bombeiros. Você já ouviu falar, o Corpo de Bombeiros é fundamental dentro da administração pública. Até porque ele tem uma finalidade específica. Olha só, o Corpo de Bombeiros vai combater incêndios. Nós temos o CIAT deles também, que fazem resgates, atendem acidentes. Já vimos situações em que pessoas tiveram problemas nos rios, eles vão lá, fazem buscas. Então perceba a abrangência deste fundo. Então ele tem que ter uma receita própria e uma destinação específica também própria. Então quando nós imaginamos os orçamentos, não só o orçamento do município como um todo, mas dos fundos e das suas fundações. E esses fundos são quase como um braço da administração pública, que fazem o seu papel e trabalham segmentados em cada uma dessas áreas. E é claro, visando sempre o bem-estar da coletividade. Olha só, um outro fundo que o poder público também gerencia e tem uma especificidade única. Fundo Municipal de Trânsito. Então são eles que instalam as lombadas, são eles que sincronizam nossos semáforos, são eles que têm o cuidado, o zelo, de sempre estar olhando, trabalhando com as placas de sinalização horizontais e verticais. E se não tivesse esses fundos? Então percebam que, nesse caso, o PPA, LDO e lei orçamentária, ele tem que trabalhar de uma maneira tão ampla a ponto de prever todas estas pequenas ações. Pequenas, mas grandes os seus resultados. Imagine o Fundo Municipal de Trânsito deixar de fazer a manutenção dos semáforos. Queima os semáforos, as placas caem e aí o município fica um caos, o trânsito dele vira um caos. Então, partindo desse princípio, eu quero que você imagine sempre a administração pública voltada para o bem-estar da coletividade, trabalhando cada um desses segmentos. Segurança, com iluminação pública, limpeza. E todas estas ações, elas têm que estar contempladas nessas leis, mas principalmente na lei orçamentária anual, que vai transformar essas ações em dinheiro. Então, quanto nós vamos gastar lá com o fundo de reequipamento do Corpo de Bombeiros para deixar eles equipados, que tenham condições de ter combustível, os seus veículos em bom funcionamento. Essa é uma situação atípica e à parte. Da mesma forma, da mesma maneira, o Fundo Municipal de Trânsito e todas estas ações, nesse sentido, que visam, nesse aspecto do bem-estar da coletividade. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia da amplitude dessas três leis. Plano plurianual, validade de quatro anos, uma lei que é bem ampla e traz ações previstas para quatro anos. A LDO, ela pega uma parte do plano plurianual e projeta o que nós vamos fazer no ano subsequente. E a lei orçamentária é essa lei que pega essas ações da LDO e transforma em números. Quanto nós vamos arrecadar? 100 milhões? 120 milhões? E quanto nós vamos gastar desses 100 milhões, 120 milhões, 500 milhões em cada uma das secretarias? 100 milhões para a Secretaria de Saúde? Vamos imaginar que nós tenhamos um orçamento de 500 milhões de reais em um município. Quanto eu vou gastar para a saúde? 100 milhões para a da educação? 80 milhões. Para a Secretaria de Obras? 70 milhões. E assim sucessivamente. Então isso é sempre um desafio para o gestor, fazer esse equilíbrio, fazendo com que a administração pública tenda os objetivos e de forma nenhuma venha a ter esse desequilíbrio, colocando em risco, como nós comentamos anteriormente, não somente o município, mas a gestão como um todo. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a amplitude dessas três leis. E nós nos colocamos à disposição depois para respondermos questionamentos. Nós vamos ter a oportunidade de fazer as lives e os chats, mas esse autoestudo número 2 tratou especificamente da organização das leis orçamentárias. Qualquer dúvida, procure também os materiais de apoio que serão fornecidos para vocês e depois nos colocamos à disposição para nessas lives tirarmos as dúvidas com vocês. Um abraço a todos e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus